Mamona Music, o seu blogger de sempre Carro de mulala, vamo lenta E vou pra canastrar, você já canastra Pra bater, você já se bateu Trabalar, você já se abarra Vamo mbora E vou pra canastrar, você já canastra Que tiqui tchau, já que tiqui tchau Mas tudo era toque que nunca esperava Todo mundo, dá-lhe, dá o viola com o sapato do boy Dá-lhe, dá o viola, shi Dá-lhe, dá o viola com o sapato do boy Dá-lhe, dá o viola, shi O tanto viola com o sapato do boy Dá-lhe, dá o viola, shi O tanto viola com o sapato do boy Dá-lhe, dá o viola, shi Dá-lhe, dá o viola, shi Dá-lhe, dá o viola, shi Dwi, P, Matheus, Matheus Tendo sapas de festa, domingo é na igreja Então linajão não me estressa O país é de burro, sequestras segura Não vai acontecer na ENSA Então fica na Zé, se não sabe dançar Entra em uma rua não interessa Entra em uma rua não interessa J caption, dalhe, dá o viola a coisa para tudo boy Mua o tanto viola com o sapato do boy Vem da viola xe, vem cá cabalha cabalista Vem cá rebolar sabalista, vem cá rebolar rebolista Comportamento de artista, para te chamar na entrevista Vem o toque que facilita Se for pra canastrar, você já canastra Não bater, você já não bater Cabalhar, você já se cabalaram Vamo embora, se for pra canastrar, você já canastra Quisiquitrã, jáquitiquitrã, estamos num éretor que nós nunca esperava Todo mundo, dá-lhe o viola com sapato do boy Dá-lhe o viola xe, dá-lhe o viola com sapato do boy Dá-lhe o viola xe, puta que o viola com sapato do boy Dá-lhe o viola xe, puta que o viola com sapato do boy Mamona Music, o seu blogger de sempre O seu blogger de sempre